Hoje o canal Artístico Rheumatóide vai falar a respeito do vitíligo. O que é o vitíligo? O vitíligo é uma doença que faz com que as células de pigmentação da pele, ou seja, as células que fazem a pessoa terem um determinado tipo de pele, comecem a morrer. Isso faz com que a pessoa desenvolva manchas esbranquiçadas pelo corpo que são mais perceptíveis em pessoas negras ou com um tom de pele mais escuro. Além de surgir nos braços, pés, mãos e em todo o corpo de cada pessoa, o vitíligo também pode acabar apresentando em lugares inusitados, como o cabelo e o interior da boca. Ele surge aos poucos e conforme vai progredindo, a pessoa vai apresentando novas manchas em novos lugares do corpo e também é impossível prever até onde ela vai se estender, em quais lugares específicos ela vai surgir. O vitíligo pode ser localizado, ficando concentrado em uma única parte do corpo ou ele acaba generalizado, surgindo em todos os lados. Ele não é uma doença infecciosa que pode ser transmitida para outra pessoa. Não se pega vitíligo apenas se desenvolve essa doença. O vitíligo é uma condição bastante delicada porque ele afeta diretamente a autoestima da pessoa. Muitas pessoas com uma doença precisam de um acompanhamento médico feito com um psicólogo para poder lidar melhor com a mudança da aparência. Mas quais são os sintomas do vitíligo? O principal sintoma é o surgimento das manchas embranquiçadas ou as descoradas por todo o corpo e também pode aparecer em locais como o cabelo, a barba e a sobrancelha. As manchas podem aparecer em um único lado do corpo ou em um único lugar, sendo que é necessário visitar um dematologista para confirmar o diagnóstico do vitíligo. As causas. Não se sabe exatamente as causas do vitíligo. No entanto, muitos médicos especialistas estão associando o surgimento da doença ao estresse, principalmente ao estresse intenso e algum trauma psicológico muito forte sofrido pela pessoa que passa a acabar apresentando esse sintoma em sua pele. O vitíligo tem como fator o risco de herança também genética e também exposição excessiva ao sol. Em relação ao tratamento, de um modo geral, o vitíligo não tem cura, sendo que pode ser usado cremes, pomadas, que podem ajudar a deixar o tom de pele mais homogêneo. Certas pomadas de uso prolongado e contínuo conseguem barrar a evolução da pele e até mesmo desenvolver a cor dela, sendo que pode levar mesmo até que isso aconteça efetivamente. As terapias de luz também são uma opção cada vez muito mais comum no controle do vitíligo e em certos casos pode requerer uma intervenção cirúrgica também para que faça eventos de melanina, enxertos de melanina no local onde há a descoloração. No geral, também, o tratamento do vitíligo é individualizado e deve ser feito de acordo com a necessidade de cada pessoa, tá bom? Então, espero muito que tenha tirado sua dúvida em relação ao vitíligo. Conte aqui se você tem vitíligo ou conhece alguém que tem o vitíligo aí. Comente aqui embaixo, mostre o canal, mostre o vídeo para a pessoa. Compartilhe aí nas suas redes sociais, fique à vontade. Aqui embaixo também tem mais redes sociais do Artrite, comente aqui qual é a sua cidade também. Conte com o seu like e se não é inscrito aqui no Artrite, te convido para se inscrever, tá? Não esqueça de colocar aqui, clicar no sininho, ativar todas as notificações para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal que é de segunda a sexta-feira, tá? Um beijo no seu coração e até o próximo Artrite e Amatóide. Fiquem todos com Deus, gente. Tchau, tchau.